E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. Quatro anos, beijão. Hoje faz quatro anos que aterrissamos aí em terras portuguesas. Minha primeira viagem internacional e... De avião. De avião foi a primeira. É, pois é, de avião. Viajou de carro antes pra Juquim, Uruguai. Mas foi a primeira vez que o Sul viajou de avião. Primeira vez que... Hoje marca, né? De 17 de junho é um dia marcante. Inclusive esse, que hoje inclusive marca que faltam seis anos pro projeto terminal Portugal Diário parar. Então a gente chegou em quase 50% do projeto Portugal Diário. Atendimos hoje 40% do projeto. São mais seis anos de vídeo todos os dias, né? São dez desde o começo. Já começou com a expectativa e começamos a gravar vídeo. Se você não sabia, se você não acompanha desde o começo, de 17 de junho de 2018 é o dia que nós chegamos em Portugal e é o dia que esse projeto Portugal Diário começou. Hoje vamos bater um papinho sobre esses quatro anos aqui, beijão. Quatro anos já. Caraca, é muito tempo. Quais foram as nossas primeiras impressões que foram mudando com o tempo? O que é que a gente sentiu de diferença? O que é que mudou nesses quatro anos na nossa vida? Então realmente é um papo aí pra bater com vocês, pra falar o que a gente acha realmente que mudou nesses quatro anos. Mudou porque agora a gente tem Lívia e Lívia deixou a gente dormir. Olha a cara de sono. Beijão tá com maquiagem, eu não tô, mas é a cara de sono. É verdade. Isso foi uma das coisas que veio nesses quatro anos. A gente só tinha Natália, né? A Natália agora tem outra filha. Vamos começar. O capinho tá muito legal. Junta a família, vem com a gente conversar, relembrar, reviver aí algumas coisas desses quatro anos que nós viemos cá em Portugal. Beleza? Mas tudo que é lindo? Já começa assistindo aquele super like. E pra você que é de neopovo lindo, já se inscreve. Ative o sininho que a gente tem vídeo todos os dias. 182 Brasil 222 aqui em Portugal. Desde o dia 17 de junho de 2018 até o dia 17 de junho de 2028. Vídeos diários todos os dias. sagrados. É só chegar aqui que vai ter um capítulo novo da nossa história dessa netnovela da vida real. Vem pra cá, Vitinho. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. E o povo lindo. E chegávamos então em Moscavi, de Lisboa. Pois é, foi a nossa primeira noite. A gente chegou no aeroporto de Lisboa e dormiu em Moscaví, tá? No Airbnb. No Airbnb de chineses. Eram só chineses lá. A gente não conseguiu falar nada com eles. Eu lembro que nesse dia nem inglês, nada. Não falavam inglês. Eles não falavam inglês. Nem português, nem espanhol, nada. Nem um pouco de francês, que é o pouco que eu arranho. E a gente chegou ali, tava tendo jogo da... Tava na Copa do Mundo. Era no meio da... Era no meio da... Copa, aquilo? Era Copa? Acho que era Copa do Mundo. Tava na Copa do Mundo. Foi Brasil e Bélgica naquele dia, se não me engano. Acho que o Brasil ganhou 2x1. Ia ter um telã lá em Lisboa pra assistir o jogo. Aí lá no centro, no Parque das Nações. A gente até queria ir, só que a gente chegou... Cansado. Muito cansado. Foram quatro horas de ônibus. Mais umas horas no aeroporto esperando o voo. Mais... Dormimos em Recife. Oito horas de voo. E... Então a gente já tava... E com o Natalinha, com um ano e meio. A Natalinha era uma bebê, era mais nova do que Lívia hoje. Então assim, não deu muito trabalho. Mas é com criança sempre mais complicada. E chegávamos lá. E amanhã, dia 18, foi o nosso primeiro dia em Braga. Foi quando nós mudamos pra Braga. Saímos de lá, pegamos o autocarro, o ônibus. Fomos pra Braga e nos hospedamos. E assim começou nossa trajetória aqui em Portugal. Que foi cheia de altos e baixos. Pois é. Eu acho que a primeira impressão que eu tive de Portugal é que paraíso é esse. Porque a gente olhava as paisagens eram muito diferentes. As ruas, a arquitetura, as plantas. Era tudo muito bem cuidado, muito cortadinho, muito bonitinho. Lá em Braga então, beijão, parecia o céu, hein? Pois é. Então assim, foi uma primeira impressão maravilhosa que a gente teve das ruas de Portugal. Pois é. Sinceramente, foi uma das melhores impressões. E no mercado, quando a gente tá vindo do Brasil pra cá, a gente vê o preço assim. A gente acaba não convertendo direito. Mas a gente vê o preço assim, por exemplo. Uma coisa lá que custa 20 reais. E você vê 20. Aí você chega em que coisa custa 1,5. 1. Aí você fica assim, meu Deus. Como assim? Vamos comprar um Doritos que lá custa 21 reais e aqui custa 1 euro. Então assim, eu acho que essa é a primeira impressão que a maioria tem. E aí quando você chega aqui, você acaba falando, meu Deus, é muito barato, é muito barato, é muito barato. E aí... E é muito barato. Só que a partir do momento que você começa a viajar pra Espanha, começa a viajar pra outros países aqui, você vê que os preços são equivalentes e que lá assim ganham muito mais. Então a definição de barato, quando você compara com o Brasil, ela é real. Mas quando você compara com a Espanha, por exemplo, já não é tanto. Essa é uma das coisas que mudaram. A gente achava tudo barato. Tudo era barato quando a gente chegou. Hoje nem por isso, mas... Pois é. Isso é uma coisa que mudou. Quando a gente chegou, a gente achava realmente tudo muito barato. Hoje a gente já não acha barato, né? A gente já se acostumou. Tem coisa que... Carro a gente achava baratíssimo. E a gente... A realidade é que carro em Portugal é muito caro. Por exemplo... Se comparar com os outros países... Se você comparar com a Alemanha, que é onde, por exemplo, é muito mais... Se ganha sem risco mais e o carro é mais barato em França, por exemplo. Carro também a gente achava muito barato. São as coisas que mudaram. Essa coisa de custo de vida mudou. A primeira impressão era que tudo era de graça aqui. Ixi, Maria. Depois já mudou-se completamente isso aí. Eu acho que teve uma coisa que eu mantive desde que eu cheguei até hoje, que eu falo... Meu Deus, isso é maravilhoso. É você andar e ter um parquinho público pra sua criança com um monte de brinquedo de graça. Então, assim... E isso... De graça sim, né? Você paga seus impostos. Mas você não paga pra utilizar aquele parque. Em todo lugar tem. Então, isso foi uma primeira impressão que eu tive muito boa. E que essa impressão continua até hoje. Inclusive, próximo de onde a gente mora, né? Aqui em Viana do Castelo. Tá sempre construindo um parque. Agora, lá no centro, fizeram... Reformaram o parque. Ficou bem bonito. Tem outras freguesias também que estão com um parque novo. Não, mas, inclusive, vamos até mostrar uma freguesia. Torre Vila Mô. E tem um parquinho, você vê... No meio de uma floresta. Você tá num lugar... Não tem nem casa perto ali. As casas ficam mais pra cima. E tem um parquinho infantil. Tem um power station, né? Pra adultos. Uma ginásia de adultos. Tem uma pequena praia fluvial. Então, isso realmente é uma coisa que ficou pra sempre, né? A gente vê todo lado. Onde quer que você esteja. Tem sempre uma escola. Tem sempre um parquinho pra criança. Isso a gente se impressionou. Quando a gente chegou em Braga, que tinha parque em todo lado. Pois é. Isso fica até hoje. E o nível dos parques são aqueles níveis mesmo dos condomínios fechados do Brasil, né? É aquele piso emborrachado. Sempre tem escorrega, balanço. Tem um negócio de escalada. Então, assim... Eu realmente achei uma coisa sensacional. Você pensar na qualidade de vida das suas crianças. Porque isso faz uma diferença gigante. Você tá assim... A pessoa... Ah, mamãe, quero ir brincar. Vamos brincar no parquinho. Vamos lá. E vai ter sempre um par de você. E isso eu achei sensacional. Porque ajuda muito os pais. Ajuda muito as crianças que querem brincar, né? Uma coisa que, quando a gente chegou, a impressão que a gente teve maravilhosa. A gente tinha plano de saúde no Brasil. A gente usava plano de saúde e tal. Tinha pela empresa da gente. Mas, quando a gente chegou aqui, a gente viu que o sistema público de saúde, SNS. Ainda deu um brando agora. Eu só pensava em suas. O sistema nacional de saúde, o SNS, ele realmente era incrível. Era maravilhoso. Até chegar à pandemia, ele realmente era excepcional. A gente nunca, nunca teve nenhuma reclamação de nada, né, Bê? Acho que até a pandemia, nunca, né? Não. Até a pandemia, realmente, o atendimento era muito rápido. O médico de família funcionava. Pois. Depois da pandemia, a gente mudou o nosso ponto de vista. A gente entende. Houve uma sobrecarga de profissionais. Muitos profissionais também emigraram para... Saturaram também com tudo. Cumprir buracos, né? Que estavam na escala em outros lugares. Realmente saturaram. Muitos saturaram. Foi um período muito desgastante para eles. Então, assim, o atendimento mudou. E muito. Por exemplo, o Braga, sempre que eu fui à urgência na parte ginecológica de Braga, eu sempre fui muito bem atendida. Agora, tá com falta de profissional lá. Então, assim... Não, você só pode explicar. Não é que ela tá sendo mal atendida, tá? Porque pareceu que foi isso que ela queria dizer. Não foi isso. É que agora não tem profissional, tá? Não tem. Então, assim, o atendimento que eu tinha antes, que era um atendimento bom, que eu chegava, era atendida, rápido, sempre foram muito prestativos. Agora já não tem mais tanto porquê, porque você acaba demorando mais a ser atendido por falta de profissional. Chegou, inclusive, a fechar a urgência da obstetrícia semana passada, um domingo, fechou. Porque não tinha. Não tinha. Se você fosse lá, tava fechado. Você não conseguia ser atendido porque não tinha médico. Então, assim, realmente é uma... Chegou uma situação... Hoje, Portugal tem menos de 11 milhões de pessoas, né? São 10 milhões e tal. E mais de 10% das pessoas não tem médico de família. Então, isso... São mais de 10% das pessoas que vivem cá em Portugal que não tem um médico pra fazer um acompanhamento básico, né? De doenças, de controle de tudo, de planeamento familiar. Não tem. Então, realmente, isso é uma coisa que piorou muito, muito, muito mesmo, com a pandemia também e também com algumas coisas do governo, mas não vamos entrar nesse assunto, tá? Mas, realmente, mudou-se muito desse tempo pra cá. Era realmente muito bom. Hoje é uma coisa regular. Tem coisas que são... Se você realmente precisa só de um atendimento básico, pra uma coisa básica, funciona bem. Mas se você precisa de uma especialidade, uma cirurgia, um médico especialista, realmente, hoje em dia, tem que recorrer a um seguro de saúde, né? O plano de saúde, como a gente chama no Brasil, pra você ir ao privado. Senão você espera muito tempo. Essa é uma das coisas que mudou ao longo desses quatro anos. A gente tem uma impressão muito, muito positiva da parte de saúde, que acabou mudando com o tempo. Os profissionais são realmente incríveis, trabalham pra caramba, se esforçam o máximo que podem. Mas, assim, nós somos seres humanos, a gente tem uma limitação de carga de trabalho. O pessoal realmente tá trabalhando no limite que pode. E pronto. Vamos esperar que isso vai passar. É o que a gente pode fazer agora. Mas o sistema público piorou um bocado, infelizmente. Pois é. É uma das coisas que mudou ao longo desse tempo. A questão da educação, então, segue, segue esse top, né, B? Acho que é o maior ponto positivo pra gente até hoje aqui em Portugal, né? É. Uma coisa que eu descobri ao longo desses quatro anos é que o professor aqui é tratado como deveria ser tratado em todo mundo. Pois. Os alunos, eles têm muito respeito pelos professores. Os professores, eles são vistos realmente como uma autoridade. Então, tem aquele laço de respeito e eu acho isso sensacional. Então, assim, a educação é levada muito a sério. Todos os anos, com os nossos amigos, acho que todos têm filho, né? Então, assim, a gente sempre tá vendo aí filhos de diferentes idades, diferentes níveis, diferentes escolas. E é sempre a mesma coisa. Eles estudam muito, tem muitas disciplinas, tem muitas coisas extras, por exemplo, robótica, mandarim, faz aula de música. Patinagem. Patinagem. Os finalistas fazem patinagem. Então, eu acho... Catação. Eu acho isso muito legal. Eu acho que realmente aqui se investe muito na educação das crianças. As crianças, elas têm um incentivo mesmo pra educação. E uma coisa que eu acho legal aqui também é a parte do 12º ano que você já sai formado com um técnico. É, você pode fazer, tá? Existe essa opção de você fazer um curso técnico. Então, assim, por exemplo, não quero ir pra universidade, não tenho dinheiro, por exemplo, não tenho dinheiro pra ficar pagando as propinas na universidade, não vou pra universidade. Você pode fazer o técnico junto com o ensino médio e você já sai com o técnico. Então, aí você já sai com a formação depois do seu ensino médio, que aqui é o 12º ano, né? Essa é uma coisa que a gente tem uma impressão excelente quando a gente chegou, né? Sempre falo daquela coisa da qualidade de vida, né? Que é saúde, educação e segurança, saúde piorou um bocado. A educação a gente achava incrível quando a gente chegou. Hoje, quatro anos depois, a gente acha até mais do que isso. Apesar de alguns pontos, eu não acho que é perfeito, tá? Não é perfeito, tá longe de ser. Mas pronto, tem alguns pormenores a gente tá, como tudo, nessa vida, mas realmente é incrível. É uma educação realmente centrada em formar cidadãos, em pessoas que realmente têm uma definição crítica da vida. E eu acho que isso é dos grandes legais. E essa é a coisa que a gente mais se apega hoje aqui em Portugal. A gente, quando vai pra Espanha, por exemplo, eu sou apaixonado pela Espanha, adoro a Espanha desde sempre, né? Sou formado em espanhol. Pronto, adoro Santiago, adoro Salamanca, gosto muito de Valença, Barcelona. São lugares que eu moraria facilmente. Mas a questão da escola aqui em Portugal é uma coisa que pesa muito pra gente. A gente tem duas filhas pequenas aqui. Então, assim, cada vez mais a gente se vê realmente preso a essa qualidade absurda que tem a educação em Portugal. Isso é uma coisa que sempre os manteve. As virgulhas então eles falam. Segue-se como sempre foi, apesar de alguns furtos aqui e outros pular. Não é perfeito, acontece. E é isso. É, eu acho que, no mais, né? O que mudou realmente de lá pra cá é que a gente viveu muitos altos e baixos. A gente realmente viu pessoas muito boas, pessoas muito ruins. Viu realmente tudo que a gente falava no início acontecer na prática. Então, eu acho que de 100 dias, as primeiras impressões de 100 dias pras impressões agora de 4 anos. 1.900, 1.490 e tantos vídeos. É, não mudou muita coisa. Eu acho que foi realmente a parte da saúde que mudou a segurança. Eu ainda continuo achando que é um país muito seguro. Apesar de alguns lugares a gente trancar o carro. Sim. A gente não trancava. E a parte da educação melhorou. Então, se você for colocar numa balança, eu acho que continua bom. Portugal, na minha opinião, vale muito a pena. É, principalmente pra quem tem criança, a qualidade de vida pra criança aqui é muito boa. Então, pensando nas nossas filhas, eu acho que Portugal hoje é o melhor país do mundo pra viver com elas. É, talvez, talvez seja. Pelo clima ameno, né? Que não faz tanto frio, não faz tanto calor. Pra quem vem com criança, acho que realmente é das melhores opções hoje. E pronto, depois de tantos e tantos dias de perrengue, de dias tomando banho de chuva, fazendo entrega de bicicleta. A gente tá abrindo empresa quando tava tudo bem, depois de ver a pandemia, a gente perdeu tudo que a gente tinha. Hoje a gente tá aqui pra contar essa história pra você, dessas impressões. E acho que a gente tá feliz, né, Beto? Foram dias um bocado atribulados, mas fez a gente mais forte. Fez a gente mais forte e só falta um ano agora. É, Portugal é uma mãe. Às vezes a gente briga com nossa mãe, mas a gente ama a mãe. É isso. A gente reclama, dá uns gritos. Mas a gente ama a nossa mãe. É tipo isso. Portugal, Portugal, de fato, é uma mãe. Daqui um ano, falta um aninho hoje agora contar, se falta um ano, pra gente ter entrado na nossa nacionalidade, onde oficialmente seremos portugueses, com documentos portugueses. E pronto. É mais um ano pra vida toda. Estamos por aqui. Pois é. E seguimos por aqui. Beleza, meu povo? Esse é um pouquinho das nossas impressões, o que a gente achou ao longo desse tempo, do um bate-papo mesmo com você, que faz parte da família e acompanha a gente. Conta aí pra gente, pra você que tá por aqui. Tem muita gente aí que tá completando um, dois, três, quatro anos, seis, sete anos, que tá junto com a gente aqui. Deixa nos comentários aí quais são as impressões, o que mudou, o que você acha de tudo isso. Beleza? Então, nunca deixe sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve. Se não é inscrito, vem pra cá que tem vídeo todo dia. 182 Brasil 222 aqui em Portugal. Esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.